Rapaz, parece até brincadeira, mas os marginais estão levando agora, estão praticando assalto, estão levando de tudo. Se não bastasse os aparelhos eletrônicos que eles levam das casas, principalmente no que diz respeito a roubo na zona rural, os criminosos estão levando agora também animais. Durante um assalto ontem à noite em Guaravera, em uma fazenda, os bandidos levaram cabra, levaram porco, eles estavam levando de tudo. Só que a ação deles foi interceptada pela guarda municipal. Os criminosos na fuga chegaram até a bater o carro na viatura da guarda. Esse carro foi utilizado por bandidos para roubarem uma fazenda ontem à noite, próximo à Guaravera. Na fuga, os assaltantes foram perseguidos por guardas municipais. A perseguição durou alguns quilômetros, até que os criminosos jogaram o carro em cima da viatura da guarda municipal. Na sequência, os acusados fugiram para o meio do mato e não foram localizados. Dentro do carro, os guardas apreenderam uma garrocha, quatro carneiros, um porco, além de outros objetos roubados da fazenda. Rapaz, olha ali, a carneirinha ali e eu e o porquinho. Estava preparando, a carne de carneiro é bom, né? Eu, sinceramente, não gosto muito não, não gosto muito que me dê uma dor de barriga desgramada. Não faz muito bem para mim não, estava comendo um tempo atrás aí, fiquei mesmo, foi uma semana internado. A carne de carneiro para mim não é muito boa não. O porco até que eu gosto um pouquinho, gosto. E os vagabundos também, né? Ladrões alagostam, carneirinha, assadinho, tem pessoa que gosta muito. Dizem que é muito boa a carne. Aliás, dizem não, é muito boa, como eu falei, eu comi. Só não me fez, o estômago não foi muito legal, não. Agora um porquinho assadinho, né? Os caras vão lá, tem coragem de matar, vão lá cortar, vão fazer a festa com o carneirinho e com o porco dos outros. Beleza, né? E os bandidos, quando perceberam a guarda municipal, cara, foram ousados, que jogaram o carro em cima da viatura. Desapareceram no meio do mato, não conseguiram levar os objetos, mas e o terror que provocaram nessa família. Zona rural hoje está cada dia mais difícil morar. Aliás, se for só na zona rural, ainda dava um desconto. Mas é todo lugar. Hoje tem que chegar na tua casa, antes de você entrar, você tem que passar duas vezes em frente à residência, abrir o portão, dar mais uma volta, quanto portão está vendo, e outra. E alguém na tua casa, fica ligeira para ver se o vagabundo está em cima da árvore. O vagabundo, às vezes, está em cima da árvore, dentro do boeira ali, porque é impressionante. Os caras aparecem em questão de segundos. Todo mundo fala isso, ó. Não, eu passei, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi só abrir o portão. Quando eu entrei, o cara já chegou. Cara, parece que é mágica. Mágica, né? Coisa do... É, que lá que vocês pensaram mesmo, né? Mas esses imaginais estão sendo procurados aí pela polícia e pela guarda municipal também. Muito bem.